Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus, amém, amém Rádio Mania Caraca, moleque, que dia, que isso, vem Só praia, biquíni, gandaia Abre uma gelada só pra refrescar Especial Põe um pagodinho só pra relaxar Só praia, biquíni, demais Abre uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus, amém E os meus guerreiros, tá tudo armado Tô com estouro, hoje eu tô naquele Pique de moleque doido Quem tá doido pra cantar, bate palma e canta E quando eu tô assim, vem Sou aventura, te amo de mim Vem me segurar, corra comigo Que eu tô no trigo Hoje eu vou me jogar Tô com assim, sou aventura Tira a mão de mim Vem me segurar, corra comigo Que eu tô no trigo Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que isso Põe um pagodinho bonito, hein Só praia, biquíni, demais Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso Põe um pagodinho aí pra relaxar Só praia, biquíni, demais Abre uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus, amém Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, sou aventura Tira a mão de mim Vem me segurar, corra comigo Que eu tô no trigo Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, sou aventura Tira a mão de mim Vem me segurar, corra comigo Que eu tô no trigo Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que isso Põe um pagodinho aí pra relaxar Só praia, biquíni, demais Como é gostoso cantar com essa banda Caraca, moleque, que dia, que isso Põe um pagodinho aí pra relaxar Só praia, biquíni, demais Bate na palma da mão, só vocês Caraca, moleque, que dia, que isso Põe o Tiaguinho aí pra relaxar Só praia, biquíni, demais Sintoniza a mania aí também Caraca, moleque, que dia, que isso Põe o Tiaguinho aí pra relaxar Só praia, biquíni, demais Abre uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus Graças a Deus estamos com saúde Trabalhando bastante Lutando todos os dias pra sobreviver Nesse país de meu Deus Tiaguinho, Tiaguinho Sou eu E essa é a banda do poder Rádio Marinha Ei Tiaguinho, Tiaguinho Partido alto Cadê os pagodeiros aqui da Rádio Marinha? É bom demais ser pagodeiro, né? Olha o swinga do balanço, bora lá E assim começa o álbum da Tardezinha Vamos viver uma tarde maravilhosa hoje, valeu? Valeu? Valeu que essa noite você se aproveita E eu quero me pegar Valeu que essa noite você se aproveita E eu quero me pegar Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer ver Minha mente É a banda da minha Imagine Cheio de quatro paredes Sacia minha Não provoca não Me chame a atenção Não tenho intenção Viva, valeu Não, não brinca assim Não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Daquele jeito Valeu Que essa noite eu vou ser ser Aproveita E eu quero me pegar Valeu Só não vou te prometer Que não é isso A noite que já chega Valeu Que essa noite eu vou ser ser Eu quero me pegar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Palma da mão Bora, bora Valeu Ei Ei Aproveita Oh, prep your hands Valeu Só não vou te prometer Vai me ver Quando o dia chegar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Vem E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito Se no telefone é bom Imagine aqui bem perto Sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Já me acostumei Que sou um jeitinho De falar no telefone Vem serinhas pra me provocar Quando eu te pego acertar Vá-se a depender De um dia Tendo tirado do meu lugar Peço por favor Não se apaixone Pois não sou aquele homem Papai Sonhou Só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Rádio Marinha vem Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe De novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe o outro dia Quem sabe o outro dia A gente pode se encontrar E quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Tão perfeito Tão perfeito Tão perfeito